Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom tropa, começando aqui um novo servidorzinho né tropa Apesar que eu já não vou ficar no servidor aqui galera, já acabei de decidir, não vou ficar no servidor tropa Galera, eu simplesmente não consigo mais me animar né, como vocês viram no título do vídeo aí né tropa Fiz milagre nesse servidor aqui tropa, literalmente fiz milagre tropa, não só nesse servidor mas em outros servidores também que eu iniciei E não consigo mais continuar tropa, não dá mais galera Esse desame no total tá acontecendo com várias pessoas né tropa, na verdade com todo mundo né Porque tá meio que impossível né tropa, continuar jogando leste animado né tropa Já tá impossível de jogar leste animado então, aí piorou né, aí é literalmente impossível mesmo É, antigamente galera, dá pra você jogar ainda no começo do servidor ali no primeiro dia Dá pra você trocar um pvpzinho legal, dá pra você brincar um pouquinho né tropa Se divertir um pouco pelo menos no primeiro e segundo dia né tropa E aí depois já não tinha mais jeito né galera, a pessoa desanimava mesmo Enfim, ficava um jogo bem chato né É, e agora galera, mesmo no primeiro dia do servidor já não dá mais pra jogar animado tropa Isso não dá pra trocar pvp mais, enfim tropa Ficou um trem meio que irritante já né tropa, enjoativo, repetitivo demais É, enfim tropa Ah galera, lembrando vocês também, tem muita gente que eu vi comentando no vídeo que eu postei ontem Do banimento das bases né tropa Muita gente tá pensando, mas Alfa você vai banir o cara por 10 anos Platinum Quando fala ban pra Tinovins, que lá do servidor é ban, não é de 10 anos não pra Tinovins Que é ban do servidor tá Porque aquele servidor é um servidor que a pessoa paga pra poder criar aquele servidor pra Tinovins Não é um servidor oficial tá bom Tem bastante pessoa nova chegando no jogo né tropa, no canal também E tá baixando o jogo por agora e não sabe mais ou menos aí como é que funciona o jogo né Não é pra Tinovins, já restaurou? Vamos vazar aqui tropa, ficar perdendo tempo Enfim tropa, pra quem é novo no jogo e não entende tá Tem os servidores oficiais que a pessoa joga normal E tem o servidor que você paga pra criar um servidor Você abre um servidor seu É como, geralmente, muita gente vem do Free Fire ou outros jogos assim Que tem aquelas salas né Que você abre pra você jogar com seus amigos ali Ou enfim, você joga, você escolhe as pessoas que você quer que entre naquele servidor Você coloca a senha tá E aquele servidor no caso que foi aberto Trova, é um servidor meu tá Eu paguei pra abrir aquele servidor Então quando eu tô banindo alguém lá do servidor Trova, não é banindo a conta da pessoa tá É banindo a pessoa do servidor tá E a pessoa não pode mais entrar naquele servidor A pessoa continuou com a conta dela normal Porém, o servidor que eu abri A pessoa infringiu as regras Alguma coisa assim Aí a pessoa já não pode entrar mais naquele servidor, tá bom? Pra você que não entende Pra você que já fica entendido agora Bem, vi outras pessoas Muitos platinhos também comentando Mas Alfa, se você whipar a base Que tá de madeira, de pedra Não faz sentido Porque os caras, a vez que tá jogando no servidor Tomou raid e quer continuar no servidor Bom, platinho Paciência né, platinho Quer continuar no servidor? Faz milagre, bem Faz do nada aparecer uma base lá Full ferro na sua frente É o único jeito, platinho Essa é a mesma desculpa Que muita gente que rusha servidor usa Entra no começo do servidor No primeiro dia Faz um jarvãozinho E sai do servidor Aí depois Tira um print do jarvão que fez Aí fala Ah não, Alfa Mas eu tô desde o começo Tô com um print aqui da minha base É porque eu fui raidado Mas só que eu voltei agora Agora Essa é a desculpa Que os platinhos que usam Viu, platinhos Então é por isso Não tem negócio Galera, não adianta ficar Achando que vai ter dó Porque eu não vou ter dó de ninguém Galera Como eu falei pra vocês Entrou no servidor Assiste o vídeo Não fica perguntando Pra um e pra outro Qual que é a 100 Qual que é o e-mail O nome do servidor não Porque você vai entrar no servidor E você vai se lascar Você vai tomar banho E vai ficar jogando à toa Então entra no servidor Já sabendo as regras Platinho, assiste o vídeo Olha as regras certinho E aí você entra no servidor Sabendo das regras Pra você não ficar perdendo seu tempo Porque você vai perder seu tempo Porque eu não vou ter dó de ninguém Vai ser banido Ou você cria um servidor pra você Gasta lá 300 reais E cria seu próprio servidor E suas próprias regras Platinho, aqui As regras é a mesma E é pra todos Não importa se você tem canal no YouTube Se tem isso O problema é seu Tá bom As regras é a mesma E as regras são pra todos E vai funcionar pra todos Assim como o banho Que também vai vir pra qualquer um Que trapacear Qualquer um que infelizir as regras Vai tomar ban sim Outra coisa Trova muito importante também Tem muito platinho Que é novo no jogo Não entende certinho Galera O que eu sempre falo pra vocês Trova Vai entrar no servidor Que o Alpha tá criando pra vocês Trova Entra no servidor Sabendo das regras Assiste o vídeo Pra você entrar no servidor Platinho Pra você saber até quem é o ADM Tem muita gente que entra no servidor E fica se passando por ADM Platinho Ah você tem que me dar isso aqui Porque senão eu vou te banir Aí você fica com medo de ser banido E vai lá E faz o que a pessoa quer E você acaba tomando ban Tá Porque a pessoa não é ADM Não é nada A pessoa fica te passando medo Então você tem que saber Quem é o ADM do servidor Platinho Esse servidor mesmo Tem três pessoas ali Três não Quatro pessoas Que estavam ali Se passando por ADM Não ameaçando o outro Que tinha que fazer isso Fazer aquilo Porque senão A pessoa ia banir ela Enfim tropa Como eu falei pra vocês Platinho O único ADM do servidor É eu E o TW10 Que é o Silvo Que é o que abriu o servidor Pra gente aí O meu nick do personagem Tropa Eu vou mudar Na verdade eu ia mudar Eu não vou mudar mais não Eu vou criar já outra conta Eu já criei na verdade outra conta O problema é que eu tenho que mudar O nome de novo Ou então criar outra conta de novo É bem provável que eu criei Outra conta de novo Criar uma nova conta aí Começar do zero E com o nick novo Porque eu não tô afim Nem de gastar dinheiro Com o nick Trocar cartão de nome Essas coisas Enfim galera Não tô animado pra nada Mais nesse jogo aqui E eu tô querendo criar Uma outra conta Porque eu tô com medo De tomar ban Nessa conta aqui Tem muita gente Que tá tomando ban Tem ADM BR também É moderador BR Que tá banindo geral Coisa que eu ainda Não descobri quem que é Na hora que eu descobri Também já vai perder o cargo O andamento da empresa É bem provável Que até o servidor BR Acaba saindo do jogo Troca Essa empresa deve estar Com tanta raiva do BR também Que eu Troca Eu tava andando pra rua aqui E acabei encontrando Esse Platina rastejando E eu acho que ele não sabe Que eu tô vendo ele Platina Eu tô te vendo bem Coitado Platina Troca Ei Platina Você anda rastejando Platina Faz barulho de longe Platina De longe eu escutei Você rastejando bem Eu até achei que ele tava Rastejando no meio do mato Só que eu tava farmando rua Procurando esses negócios De fazer a Sala de 100 aqui Troca Aí acabei vendo Olha o tanto de loot ainda Meu Deus do céu Coitado Não podia nem ter matado ele Troca Vou ver quem quer Aqui eu vou mandar mensagem Pra ele Vou devolver o loot pra ele Deve ser algum iniciante O alto Pro alto Também que tá zoando Troca Do servidor Mas deve ser algum Nobre Troca Alguém iniciante No jogo Que tá Aí ficou rastejando Igual o outro jogo Na troca Você rasteja Deita no chão E fica rastejando Pra poder ninguém te enxergar Que você fica no meio do mato Ali essas coisas Eu até dei uma baixada Aqui nos gráficos Do meu jogo Pra ver se melhorava um pouco A questão de lag Estranho Tá muito lag Muito travamento Vou fazer essa sala de cartão Apesar de não ter o cartão azul Mas vou fazer igual Ver se vem uma arma Uma SMG Uma fama Alguma coisa assim Bom galera Mas tem uma notícia boa No meio desse desâmeno Todo aí Adivinha só Quem vai voltar A postar vídeo Pra gente A partir do mês que vem É isso mesmo O mito Além do Free Fire O Elgar Vai voltar A postar vídeos No canal A partir do mês que vem Ontem ele tava em live Na plataforma Perguntei pra ele Ele falou que mês que vem Ele volta Com os vídeos No canal Então vai ser bem legal Eu pelo menos Sou apaixonado Do vídeo do Elgar Não sei se vai ser A mesma coisa de antes Mas enfim É a mesma pessoa E eu vou lá Seguir E vamos seguir também Pra quem é Veio do Free Fire Tem a lenda O Elgar Como a lenda do Free Fire A lenda do Youtube Pra começar Esse negócio de platina Se originou Do Elgar Porque o Elgar Ele era o mestre E no caso Tinha os platina Que era quem ele matava E aí Eu me originei Esse personagem O Play Alpha Nasceu por causa Disso aí Por causa do Elgar Porque ele tinha Os platina Que ele matava E ele era o mestre E eu Era um desses platina Porque eu não sabia jogar Eu era literalmente O noob No Free Fire Então eu era Esse platina Que ele vivia matando E aí acabei criando Esse personagem Do platina Que virou mestre Por isso Por isso nasceu O mestre O platina O platina aprender A jogar E parar de ser noob E eu fui um desses platina Que parou de ser noob E resolveu vencer Pegar o famoso mestre Até que peguei Pela primeira vez O mestre Tem até o vídeo No canal Para quem não sabe Só pesquisar Peguei mestre Pela primeira vez Play Alpha Você procura aí Play Alpha Peguei mestre Pela primeira vez Já vai aparecer Para vocês o vídeo Aí tá bom Um vídeo que viralizou Bastante até né Tropa Ficou bem legal o vídeo Para você que não viu ainda Corre lá assistir Já tem uma basezinha Boot aqui E outra coisa também Com essa questão aí Do Elgato voltar Com os vídeos Acabei animando novamente De voltar a jogar Certinho o Leste Voltar a animar A jogar essa aposta Desse Leste Enfim Eu vou postar Uns vídeos legais Para vocês Igual eu postava Antigamente Então eu vou voltar A jogar Provavelmente Servidor oficial Servidor padrão Então eu vou começar A postar para vocês Também vídeo No caso Na parte da manhã Eu vou postar De outro vídeo Como eu falei Para vocês Eu vou voltar Não vou parar Com o Leste né Tropa Porém Porque não tem Outro jogo Mas assim que tiver Outro jogo O Leste vai ser Simplesmente apagado Do canal Tropa Até os vídeos Que tem aqui Do Leste Tropa Quando sair outro jogo Eu vou simplesmente Apagar todos os vídeos De Leste Tropa Eu não quero lembrar Que esse jogo Existiu na vida E os Platinas Sem noção né Platinosa Como o último Sobre o Event fala Os Platinas Desprovidos de inteligência Vive falando mais Ah você vive falando Mal do jogo E é o jogo Que te deu fama Simples Platina Então faz isso Crie um canal No Youtube Mas e você Platinosa Se você é uma pessoa Inteligente Tem um amigo assim Que é de produtos inteligentes Que tem esse tipo De pensamento Platinosa Faça um favor Pra você mesmo Platinosa Se afasta dessa pessoa Platinosa Que essa pessoa Não vai pra frente E ela não quer Que você também vai Esse tipo de pessoa É uma pessoa Que fica lá Dormindo a vida inteira E fica falando mal Das pessoas Que acordam pra vida Platinosa Que essas pessoas Não acordam pra vida Porém Elas não aceitam Que as outras pessoas Também acordam pra vida Então afasta dessas pessoas O mais rápido possível Platinosa Conselho do Alfa Bem Tá eslera o vídeo Vai ficando por aqui